Sabrina Sicarelli do Jornal de Lavras, hoje eu estou aqui na UFLA, Universidade Federal de Lavras, para conversar com o professor Escolfro, que foi o vencedor do processo eleitoral que teve aqui na universidade, ontem, dia 22 de novembro de 2023. Professor, é um prazer falar aqui com o senhor, parabéns pelo resultado. O senhor poderia fazer uma avaliação sobre o processo eleitoral que o senhor passou, nesse último processo eleitoral, que o professor, ele vai ser a terceira gestão dele aqui na UFLA. É, eu tive a oportunidade de participar de três eleições, em todas as três eleições, nós fomos vitoriosos em todos os segmentos, de discentes, de técnicos administrativos e de docentes. Mas, assim, eu nunca tinha participado de uma campanha onde houve, onde houvesse, né, tanto desrespeito, assim, em se tratando de uma universidade federal, né, onde as pessoas deveriam ser exemplos, aqui a gente teve a oportunidade de verificar exemplos muito negativos, de desrespeitos, de calúnias, de difamações, que não condizem com a vida de uma universidade que já teve tanta gente, que se doou tanto para ajudar a construí-la, e que, nesse momento presente, tem tanta gente exemplar, que se doa, que trabalha tanto para ajudar a construir uma universidade de referência. Então, assim, foi uma campanha tensa, mas, até pela, não só pela experiência da gente, mas pela maneira com que a gente foi criado, nós mantivemos a tranquilidade, fizemos uma campanha integralmente lastreada em ideias e propostas, nós sabemos muito claramente os caminhos que essa universidade deve trilhar para ser verdadeiramente uma referência no Brasil e no mundo, e vamos, à medida em que a gente assuma, nós vamos trabalhar dialogando muito e vamos trabalhar com muita intensidade, primeiro, para pôr essa instituição no eixo novamente, primeiro, para que a nossa comunidade possa voltar a ter o orgulho de ser ufla, para que reacenda a chama do amor por esta instituição, e, depois, para preparar essa instituição para uma nova fase de crescimento. E, falando ainda um pouquinho de processo eleitoral, nós estamos vivendo hoje no Brasil conflitos partidários. E a primeira pergunta que surgiu ontem, quando saiu a notícia da eleição do senhor, foi o novo reitor é de direita ou de esquerda? Há quem ele apoia? A gente sabe que as gestões passadas sempre se pautaram por uma proximidade muito grande, um relacionamento muito bom com os governos, não é? E como o senhor pretende levar essa nova gestão nesse mesmo segmento? Sim. Na realidade, quando me perguntam, eu digo sempre assim, o meu partido é ufla, eu tenho uma causa. Nesse momento, eu podia estar vivendo uma vida tranquila, curtindo a minha família, acho que a gente já fez, assim, sinceramente, a gente já fez muito por essa instituição, e não só por essa instituição, profissionalmente, eu fiz muito pela engenharia florestal do país, nunca sozinho, sempre trabalhando em rede, sempre trabalhando em grupo, sempre tendo muitas pessoas nos ajudando. Então, assim, o meu partido é ufla. Eu entendo que eu, como qualquer um de nós, somos passageiros da vida. E eu vou buscar me relacionar muito bem sempre com todos os governos. Então, assim, se a gente pegar hoje, nós temos um governo municipal que tem uma linha, nós temos um governo estadual que tem uma outra linha, nós temos uma federação que tem uma outra linha. São todos diferentes. E aí, a mim interessa o quê? Que nós sejamos respeitados, que a nossa independência seja respeitada, e que as pessoas que estão no executivo ou no legislativo nos ajudem a viabilizar meios para o desenvolvimento da nossa instituição. Então, assim, eu não sou nem de direita, nem de esquerda e nem de centro. Eu sou ufla. Ótimo. Professor, dois grandes projetos da ufla, que inclusive envolvem a comunidade lavrense, que são o Parque Tecnológico e o Hospital. O que o senhor tem a dizer sobre esses dois grandes projetos? O que tem planejamento para desenvolver, para colocar mesmo em funcionamento, que é tão aguardado aí pela comunidade? Sim. Em relação ao Parque Tecnológico, quando a gente idealizou o parque lá atrás, porque já tem vários anos, 2012, por aí, 2013, a gente não idealizou o parque porque achava bonito ter um parque aqui na cidade de Lavras ou na Universidade Federal de Lavras. A ideia básica do parque era fomentar a inovação tecnológica, era transformar a ufla numa universidade de inovação. E é isso que nós vamos fazer. Como nada aconteceu neste último período, nessa última gestão, nós vamos criar uma série de programas. Eu sei que eu preciso de recursos para isso, mas eu sei que uma das habilidades que Deus me propiciou foi a de conseguir fazer bons projetos, ter muitas pessoas dispostas a nos ajudar e, além de tudo, ter conquistado uma excepcional credibilidade fora dos muros da ufla, ou seja, Brasil afora. E nós vamos buscar lançar aqui dentro um programa muito robusto de surgimentos de pequenas empresas de tecnologia, seja com alunos, com técnicos, com docentes, com todo mundo junto, dando a eles muita segurança jurídica, ajudando eles a aprender, empreender, então fazendo cursos muito profissionais nessa linha do empreendimento e também fazendo um financiamento, não um grande financiamento, mas um financiamento que permita a estruturação das startups. Com isso, a gente sabe que muitas dessas pequenas empresas vão florescer, vão gerar muitos empregos, só que são empregos mais qualificados e vão fazer a diferença e vão transformar a ufla e vão transformar Lavras num ambiente absolutamente de inovação tecnológica. Além disso, a gente vai ter pessoas, inclusive nós mesmos, pessoalmente, buscando atrair centros de pesquisa e desenvolvimento ou umas subsidiárias de pesquisa e desenvolvimento de empresas Brasil afora e vamos oferecer a eles a condição de atuarem em parceria com a ufla dentro do parque tecnológico, podendo utilizar, lógico que seguindo regras, mas laboratórios da ufla e assim criando condições para a gente atrair esses centros de desenvolvimento, esses centros de pesquisa de grandes corporações do Brasil, não só de grandes corporações, de médias e de pequenas também, que queiram fazer inovação tecnológica. E isso vai ser muito bom para a nossa universidade e para a nossa cidade. Em relação ao hospital, o hospital a gente sempre soube que era um projeto muito difícil. Não é simples você começar do zero, fazer um hospital acontecer e principalmente colocá-lo para funcionar. Não é nada simples, nunca foi simples. E a gente sempre teve consciência disso, de que não seria verdadeiramente simples colocar o hospital para funcionar. O que nós não tínhamos como expectativa é que a gestão atual da universidade tivesse sido ou fosse tão inconsequente a ponto de não dar continuidade intensa ao projeto do hospital. E o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar muito junto ao governo para a coisa mais difícil para o hospital, que são pessoas. Nós vamos necessitar de mais de 700 pessoas, que a EBSER vai ter que abrir concurso para essa finalidade, mas a gente tinha deixado essas coisas bem encaminhadas. Nós vamos retomar, vamos buscar apoios políticos os mais diversos para fazer isso acontecer e no menor tempo possível a gente colocar o hospital para funcionar. naturalmente que vamos precisar também de obter recursos para adquirir equipamentos. E depois a gente espera contar muito com a cidade de Lavras, com o município de Lavras, com os municípios circunvizinhos, com o governo do estado de Minas, com o governo federal, principalmente através da EBSER, mas também do Ministério da Saúde, principalmente do Ministério da Saúde, para a gente construir um arranjo que permita a manutenção apropriada do hospital, de maneira que todas as pessoas que lá sejam atendidas saiam felizes, porque foram tratadas com respeito, foram tratadas com afeto, foram tratadas como cidadãs desse país, de fato, e também foram, receberam, na realidade, receber, elas vão receber um serviço absolutamente de qualidade, e a gente tem como exemplo os grandes hospitais do país, que o Brasil tem alguns hospitais de muita referência, e nós queremos trilhar o caminho da excelência desses hospitais, para podermos formar melhor os nossos alunos, podermos desenvolver pesquisas científicas, principalmente pesquisas clínicas, e também servir a população utilizando o sistema único de saúde de uma forma exemplar. E eu digo para vocês que, além de colocar o hospital para funcionar, de um andarilho, a pessoa que tem maior posse financeira, econômica, vai ser tratado da mesma maneira no hospital da UFLA, porque o compromisso da UFLA, o compromisso da nossa gestão é com as pessoas. A sociedade anseia muito por isso. Lavras precisa muito disso. E, professor, além desses dois grandes projetos que certamente vão impactar de uma forma imensa aqui em Lavras e na região, a gente sabe que a universidade tem muitos outros projetos que buscam a proximidade da universidade com a sociedade em geral. Então, o senhor pode deixar uma mensagem aqui para a população de Lavras da região e também para a comunidade acadêmica com relação à gestão do senhor? Sim. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu só tenho a agradecer à comunidade da UFLA pela confiança e por mesmo e por estar na oposição é muito mais difícil você fazer ou você concorrer a uma eleição. Você tem uma... Você já inicia em desvantagem. e a nossa comunidade, seja de centes, seja de técnico, seja de docente, nos abraçou, verdadeiramente nos abraçou. Eu queria dizer a essa comunidade que juntos nós vamos construir soluções para que reacenda o orgulho de ser UFLA e para que todos trabalhem felizes, para que todos tenham entusiasmo, para que vir para a UFLA seja um prazer e não um peso, um fardo. E nós vamos imediatamente construir soluções nesse sentido. Assim como nós vamos ter um olhar para todos os departamentos dessa universidade e vamos ter um cuidado muito especial também com o campus de São Sebastião do Paraíso, porque ele é um campo estratégico para o campus de Lavras. É Lavras se expandindo para uma região estratégica desse país e isso vai gerar benefícios não só para paraísos, para Paraíso, mas também para Lavras. É certo que muitos projetos vão ser desenvolvidos pelo campus de Lavras a partir da ação dos professores, técnicos e discentes do campus de Paraíso. e em relação à comunidade de Lavras, o governo federal definiu que é necessário a curricularização da extensão. A extensão é a maneira da gente chegar até a sociedade com coisas palpáveis, que a sociedade enxerga, seja da cidade, seja do meio rural. E agora, 10%, pelo menos, do tempo do estudante, dos professores, vai ser em relação a atividades de extensão. Então, nós vamos oferecer, seja individualmente como UFLA, seja oferecendo parcerias à Prefeitura Municipal de Lavras, nós vamos oferecer, não mais dezenas, mas nós vamos oferecer centenas de possibilidades de projetos em comum que vão se refletir na melhoria da qualidade de vida das pessoas do nosso município e da nossa região. Esse é um compromisso que a gente teve. a gente, quando o reitor lá no passado, a gente buscou fazer uma abertura dessa cidade, da nossa universidade, não da cidade, da nossa universidade, a gente estimulou as pessoas a virem à UFLA, caminharem na UFLA, fechávamos avenidas para que isso pudesse acontecer com mais segurança. Vamos voltar a incrementar esse tipo de atividade, mas queremos fazer muitas coisas com as escolas municipais, com as escolas estaduais, com as diferentes secretarias dos municípios, com os empresários, com a sociedade civil organizada, sabe? Enfim, com todos dessa cidade, dessa região, nós desejamos estreitar o relacionamento com projetos que gerem bem-estar às pessoas. É isso que a gente vai buscar ao longo da nossa caminhada, sempre respeitando muito, mas também desejando ser sempre muito respeitado por todos. E só esclarecendo que a eleição foi agora em novembro de 2023, mas quando inicia concretamente a gestão do senhor? Então, existem etapas. A próxima etapa agora, a gente tem que passar pelo Colégio Eleitoral da UFLA, que é formado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho Universitário, Conselho de Curadores, que sempre respeita a consulta feita com unidade, até porque são pessoas da nossa própria comunidade interna aqui. Depois disso, no ano que vem, ali pelo mês de fevereiro, março, abril, depende do que a gestão atual decidir, ela vai encaminhar para Brasília para nomeação pelo presidente da República do reitor da universidade. A regra desse governo é nomear sempre o primeiro colocado, respeitando o básico, respeitando a vontade da comunidade. e nós temos também vários políticos, várias pessoas que têm influência no governo para defender esse interesse, para defender o interesse da comunidade da UFLA que optou por nós. e a posse seguramente será no dia 4 de maio de 2024, já que o reitorado atual vai até o dia 3 de maio de 2024. Então, a gente só pode assumir quando encerrar o mandato do reitorado atual e aí sim, a gente assumiria a partir de 4 de maio de 2024. Ainda tem um tempo, ao mesmo tempo, é ruim e é bom. É ruim porque há o anseio da comunidade de mudanças. É bom porque ele permite que a gente planifique muito bem as mudanças que a gente vai fazer, as alterações para melhor. vamos manter tudo que funciona bem vai ser mantido e tudo que precisa ser corrigido vai ser corrigido. Então, a gente tem um tempo para que a gente chegue lá no início de maio e já tome uma série de atitudes que deixem a nossa comunidade muito mais feliz, porque a comunidade está ansiando por isso, está ansiando por leveza, por respeito, por sensibilidade, por um olhar de que cada um com o seu trabalho está ajudando a construir uma universidade de referência. Quando a gente soma o trabalho de todos nós, a gente, então, tem de verdade como resultado uma universidade de referência. E se você reacende a chama do amor pela instituição, as pessoas sempre vão trabalhar com mais empenho, com mais entusiasmo e sempre vão se doar mais e isso é que faz a diferença na construção de uma instituição de referência. A nós compete construir essas soluções, liderar a instituição, respeitar a todos os que votaram em nós, os que não votaram em nós, porque todos são ufla e buscar meios, buscar recursos extra-orçamentários para atender os anseios da nossa comunidade. Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Colocamos o Jornal de Lavras à disposição, como sempre esteve aqui da Universidade, da gestão do senhor. Então, estamos sempre à disposição e parabéns pelo resultado dessa eleição, desse pleito democrático em que o senhor saiu viterioso. Sim, agradeço muito essa oportunidade que nós estamos tendo com o Jornal de Lavras. Sabemos da amplitude e do enorme público que consulta as informações do Jornal de Lavras. sabemos da contribuição fantástica que o Jornal de Lavras oferece não só para Lavras, mas para todo o estado de Minas Gerais e para o país. E eu quero agradecer, então, novamente a vocês a oportunidade de estarmos conversando aqui nesta manhã. www.jornaldelavras.com.br A informação a um clique de você.